Um vídeo de uma carga de toalhas e outras roupas Centro centrifugada na BWK Eu vou aguardar ela centrifugar E volto com vocês Deu um chacoalhão aqui, gente Eu até achei que a máquina ia sair pulando Deu um chacoalhão enorme aqui Capaz de dar calço Olha aqui no braço da minha avó, gente Não sei se é possível filmar Mas tá trepidando um pouco a máquina Ela tá vibrando um pouco Eu acho que desbalanceou um pouco Mas eu vi, gente Eu só não filmei Que eu podia jurar que a máquina ia sair pulando Mas ela deu um chacoalhão aqui A suspensão já tinha dado até um pequeno grito Ela tinha feito Uma vez só Já posto o que? Peça branca Um jeans E algumas peças coloridas Matou a máquina, gente Na centrifugação intermediária da lavagem Ela deu um berro aqui Ela deu um berro Ela fez Liberou pra centrifugar Ela fez Aí ela fez Aí ela fez No gabinete E fez Bem altão Na hora que eu peguei Eu fui lá e apim No desligado Eu tive que fazer o que? Pra essa anta não pular Eu tive que fazer o que? Eu tive que deixar o branco aqui Pra enxaguar E depois O que eu tirei Mas isso tinha até camisa de trabalho Coitada da máquina Não deu conta Deixa eu ir aqui buscar o LG Tá fazendo falta ele agora Eu esqueci de ativar o flash Isso daqui não vai durar muito Ajudou um pouco, né, gente? Já corta com a boba Ó, vó Tá doido De acordo com a bomba de treinagem, galera Tá fazendo pequenininho barulho de suspensão, gente Peraí Ela estrala assim, tá? Pra quem não conhece Pra quem não conhece a máquina Ela dá um estralinho assim Ela fica nesse É mais ou menos Mais ou menos assim Mais ou menos, gente Mas enfim Tá centrifugando Gente Eu não recomendo você ligar uma máquina De 12 quilos Só pra enxaguar uma calça Minha avó fez isso Uma calça que ela lavou aqui na LCS 8 Ela pôs aqui Na hora de centrifugar A safada da BWK Ela fez o que, gente? Jogou toda a peça pra cá A perna ficou metade Até aqui E a outra perna até aqui Aí a parte mais grossa ficou aqui Deu desbalanceamento A caixa de treinagem dela Tinha até começado a roncar É legal esse negócio aí Da bomba de treinagem Ó, vó Bobão Eu não sei, gente Mas Eu acho que eu já filmei Que quando a máquina Enche até o nível alto Aquela parte ali Ela baixa mais ou menos Até aqui, ó Porque o peso da água No nível alto é dredondo Tá Tá centrifugando No nível médio 4 minutos de centrifugação Que eu conheço Quando ela começa com esse Quer dizer Que já tá Em 2 ou 3 minutos Oh, para Eu não filmei Mas Gente Eu devia ter filmado Eu queria ter o suporte Pra celular Cês iam ver Gente Nossa Se o celular Tivesse aqui Mais ou menos Em cima da tampa Da LCS Cês iam ver A BWK Deu um chacoalhão Aqui E eu nem imaginava Que ia centrifugar Com o batedor Assim Com a maior cara De 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 não sei o que Bobão É Eu acho que Da centrifugação Intermediária Gente Ela dançou Um pouco Que ela não tava Desse jeito Ela tava até aqui Mais ou menos Peraí Peraí Vou dar licença Ó Que legal Dá pra escutar As varas Batendo 5 minutos Toda centrifugação Dessa máquina É 5 minutos Na verdade Gente No último vídeo Eu tava errado A máquina Não vai freio Ela Ela tá Com o freio Assim agora Aí depois Ela faz TAM Se essa máquina Tivesse com Aqueles dois Bojos Do tanque Cheio Na hora Que ela Fizesse Esse Que ela Fez Ela ia Chupar Água Vamos aguardar Apague Ó Obedeceu Sossegado Agora Só com medo Ah Mas Eu nunca Vivo Alguém Socar Assim Abrace Sempre Doze quilos Duas Toalhas De banho Roupa De criança Jeans Ó Gente Roupa Minha Jeans E toalha Banhão Ah Então é isso Gente Deixa eu olhar Aqui Eu sempre gosto De olhar Deixa eu clarear Aqui um pouco Eta Dispenser Da meleca Meló Tudo De Amaciante Eu vou tentar Focar A suspensão Dessa Máquina Gente Eu não sei se vai ser possível Filmar Que minha avó Tá tirando a roupa Tenta pegar Aquele tirante Ali dá pra ver Sua vara Ah Deu pra ver A tirante Ó Aquele ali É o tirante Da Brastemp Brastemp Consul Gente Usa tirante Tá Ó Se eu sacudisse a máquina E se a suspensão dela Fosse de mola Ela ia só fazer isso Ó Ela ia só fazer isso Ó Na hora de centrifugar Ela não ia dar aquele Chacoalhão Que ela deu Mas só que se a Como que a suspensão dela É de tirante Ela fez isso Só Na centrifugação Ela deu o maior Chacoalhão aqui Gente É uma pena Não ter filmado Mas ela Ela quase gritou Ela fez um Zinho 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 Na segunda Ela fez Zinho 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 Ela fez só O Que ela fazia Ela fez só Ela fez só Um barulhinho É Pelo menos Esse filtro Presta Pra alguma coisa Eu já Dicei Eu Foi só Você falar Que a calça Que não podia Pôr a calça Na máquina Eu lembrei Eu falei Gente Será que Essa bosta Desse filtro Pega alguma coisa Na hora Na hora Que eu vi Os dois Fiatos só Então é isso Gente Dá o gostei Se inscreva No canal Esse foi O vídeo Agora eu vou Fazer o último Comercial Do vídeo Tchau Tchau